E aí galera, beleza de nota com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só O Franklin malandro acabou de acordar aqui e olha só cara, a aparência dele Todos nós sabemos que o Franklin tem ali, acho que é 18, ele tá ali entre os 20 anos ali, né? Eu acho, não tô lembrado, mas acho que o Franklin tem entre 18, 20 anos, existe essa informação Da idade do Franklin, mas nesse momento aqui, vocês podem confirmar aqui embaixo a idade do Franklin Mas como você pode ver na aparência dele, ele está super, hiper velho galera Bom, deixa o seu like aí, é importante, comenta alguma coisa como a idade do Franklin Mas se passou 40 anos, eu ia colocar 50, ele ia ficar muito velho Mas 40 anos depois o Franklin acordou aqui galera, deve ter acontecido algo com ele Não sei, talvez tenha perdido a memória, tenha caído E já imaginou uma pessoa dormir tanto tempo assim e acordar e como estará o mundo Eu não sei se tem algum filme, provavelmente deve ter algum filme que aborde esse assunto Mas imagina o mundo como vai estar daqui 30 a 50 anos Muita gente acha, né? Tem essa expectativa que a tecnologia, até porque ela avançou bastante É... O mundo esteja tecnológico demais, com robôs, carros, voadores e etc Bom, pra gente não enrolar tanto, mano, eu estou pressentindo Uma situação não tão agradável Nossa, mano, o que é isso aqui, cara? Umas samambaias Meu Deus, você passou 40 anos Bom, se ele tem 20 Com 40 Ele teria hoje 80 anos de idade Caraca, mano Olha Isso daqui, galera É Los Santos Tem uns carros ali, mano Cadê as pessoas? Caraca O que aconteceu, mano? Eu só estou vendo o mato, mano Caraca Caraca, Franklin 40 anos dormindo É Los Santos, galera Olha, mas Mano, está toda tomada por vegetação, cara Meu Deus do céu Onde está as pessoas? Ah, pelo jeito está sem energia Meu Deus, cara O mundo acabou, galera Já pensou, cara? Acordar e o mundo Olha isso, mano Los Santos Totalmente tomada por vegetação E estamos no futuro, cara Olha os prédios Não sei se aquele carro Estava funcionando Olha, tem um avião lá em cima Um avião Me... Olha isso, mano Deixa eu ver ali, galera Olha O prédio caído ali, ó Está chovendo Ih, um tanque de guerra Será que houve uma guerra? Aí, ó Será que houve algum confronto aqui, mano? Caraca Tem um... É, provavelmente sim, mano Como que aquele hospital ali Ficou intacto? Olha isso Prédio derrubado aqui, galera Caraca O Franklin está velhão, mano Olha isso Será que eu consigo Aproximar aqui do rosto dele? Vou mostrar pra vocês aqui, mano Aí, ó Mano É que fica... A água deixou um pouquinho mais escuro ali O cabelo Mas o cabelo, ele está branco E a barbona, né? Vamos ali, galera Para ver o que aconteceu Tem uns veículos aqui, ó Mas não tem ninguém Será que essa cidade Virou uma cidade fantasma? Ah, um ônibus ali, ó Olha isso, cara Bom, é... Esse vídeo aqui É um vídeo parecido Que eu fiz com o Michael Não sei se vocês estão lembrados aí Que eu postei recentemente Eu iria fazer aquela ceninha ali De início Eu já estava pensando Em fazer esse vídeo há um tempo Mas aconteceu algo triste Aqui na família, galera Eu resolvi não fazer Tá ligado? E... Por isso que eu comecei O vídeo ali já Com o Franklin É... Velhão Entendeu? Mas não tentar Simular ali o... O que fez ele dormir Há tanto tempo Mas se você pegar aí O vídeo do Michael Você vai entender Mais ou menos Olha, tem um carro ali Ei, ei, ei Que isso, cara? Que isso? Que que tá acontecendo aqui, cara? Mano Que loucura Será que eu tô num sonho? O Franklin Deve estar num sonho, galera Olha Los Santos, mano Olha como que tá Los Santos Isso aqui deve ser um sonho Eu não quis simular ali, galera É... Nesse momento, tá? Mas enfim Não vou entrar em detalhes Cara, eu quero ver esse prédio aqui, cara Será que a gente consegue ir pra um lugar alto aqui? Mas é o Franklin com oitentinha Bom, como eu disse pra vocês no início do vídeo É... Ih, tem um paraquedas aqui, mano Olha isso Provavelmente foi uma war aqui que aconteceu na cidade Deixou ela assim Mas passou 80 anos A vegetação tomou conta de tudo É, muitos de vocês falaram nos comentários, né? Que aquele vídeo que eu postei do Michael Lembrava muito ali Fazer referência, né? Lembrava, na verdade É... É... O Walking Dead, né? Que... O... O Rick, ele sofre... Né? Aquela... Aquele problema lá Com a polícia ali no começo Eu vi o Walking Dead e acabou, né? Eu parei ali na... Nossa, eu parei naquela temporada Depois ali que apareceu o... Nossa, cara Vou esquecer O cara daqui tem a Lucille lá Eu sou... Eu era muito fã de Walking Dead, tá ligado? Eu assisti... Há 12 anos atrás Já conheci a série E comprei até alguns... Uns HQs da... 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 Do Walking Dead e acabou, né? Mas ficou muito ruim, cara Ficou muito ruim, né? Bom, dei um corte ali Acabei caixando a altura aí E... E partindo Ó, eu tirei a barba aqui A barba, galera Cara, ele... O Franklin não tá aparecendo... Ó Tá mais velho, né? Mas se colocar a... A Bárbara... A Bárbara A barba fica... Fica mais... Com a impressão de mais velho ainda Mas não tá... Ele não tá aparecendo... Eu esqueci o nome Eu não sei se é o... O nome daquele ator Que fez o Jungle lá Que... E... Como é que é o nome dele, cara? Não é o... É o Morgan Freeman? Não é o Morgan Freeman Que fez, cara? Acho que a Samuel é o Jackson, né? Que fez o... Do Jungle Não tá aparecendo ele, né, mano? Não tá... Não tá aparecendo Com o cabelo branco assim? Vou colocar a barba aqui Ah, essa... Essa barba aqui fica legal Assim, com o cabelo mais baixo Mas tá branquinho, mano Velhão Mas olha só, galera Alô Santos, mano Caraca E é tipo... A vegetação vai muito longe, cara Eu tinha gravado isso aqui Faz um tempo Mas eu não tinha feito Com essa pegada aqui, não, mano Mas olha isso, cara Eu adoro esses cenários Assim... É... Pós-apocalíptico Tipo... Eu sou muito fã De The Last of Us Por isso, cara E eles conseguem retratar bem Né? É... O mundo... Colapsado, né? Olha isso, cara Ali é o Amazing, ó Ali é o Amazing Bank O prédio mais alto aí Do GTA V Ah, ele ali, ó E tá lá O prédio é um caído, ó Ó, o prédio caído ali, ó Mas, cara Isso aqui é muito Muito, muito Da hora, velho Olha isso, mano Ó Vamos aqui pro meio Ó, o centro aqui é Ó O centro aqui é Bem mais Bem mais top Mas é isso, galera Eu... É... Queria fazer um vídeo Melhorzinho aí, né? Mas, enfim Espero que vocês tenham gostado Gostou? Clica no gostei E é isso, cara Vou ficando por aqui Deixa o seu like aí Comenta aí O que você acha Aí, ó A barba bem branquinha, mano Ó O Frank tá velhão, mano Olha que louco Velhão mesmo Comenta aí o que você achou Clica no gostei Tamo junto Valeu E fui Fui